Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o cantor Romeu, que ele teve seu Instagram hackeado E a outra notícia envolvendo o cantor Cristiano Neves Que ele teve sérios problemas de saúde e precisou ser internado, velho Infelizmente, vem entender o caso Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou falar aqui pra vocês É envolvendo o cantor de Arrocha, Romeu Ele teve sua conta aí com mais de 100 mil seguidores Hackeada lá no Instagram, infelizmente Pra vocês que não sabem, recentemente o Romeu deu uma entrevista aqui pro nosso canal Foi um cara que eu tive o prazer e uma satisfação muito grande de conhecer Ele ficou aqui em casa, ele chegou pra fazer entrevista a 8 horas Ele saiu daqui quase 2 horas da manhã Nós ficamos tomando uma cachaça aqui e tudo mais Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu postei a... Eu cobri tudo aqui, nós zoando aqui dentro de casa Então assim, é um cara que, pô, fiquei muito triste aí com essa notícia do seu Instagram E por isso rapaziada, eu vou deixar o link do Instagram dele aqui Do novo perfil que ele criou lá na plataforma Pra vocês irem lá e começar a seguir ele O link tá aqui na descrição só pra reforçar pra vocês Oi galera, tudo bom com vocês? Passando aqui pra... Dou o comunicado a vocês Eu tava aqui em São Paulo essa semana, né? Tô aqui ainda, fazendo os trabalhos Gravando E... Meu Instagram foi hackeado ontem, né? Eu fui vítima de um golpe Meu Instagram foi hackeado Já tinha quase 150 mil seguidores E, infelizmente Prejudicou muito o meu trabalho, né? E eu peço pra vocês, por favor Me sigam Compartilhem o link do meu Instagram Me sigam Dê essa força pro meu trabalho Por favor, gente Tem uma frase na Bíblia que diz que não tem uma folha que caia do céu Que não tenha permissão de Deus Então, peço pra vocês, por favor Seguirem lá Pra eu poder reerguer meu trabalho Tá bom? Deus abençoe Tamo junto E a outra notícia que eu resolvi mostrar Envolvendo o cantor Cristiano Neves Ele usou suas redes sociais Mais precisamente Seu Facebook Para avisar os seus fãs, seguidores Contratantes e amigos Que ele precisou ser internado Onde, segundo o mesmo Ele teve uma inflamação no nevo E assim, rapaziada O quadro de saúde dele Sem sombra de dúvidas É sério Porque, assim Só neste ano aí Que eu me recordo bem Agora, no momento Ele foi internado aí Ou foi duas Ou foi três vezes Então, assim, velho É muito complicado Cristiano Neves Que sem sombra de dúvidas É um dos grandes nomes Da música brega brasileira Eu sou um cara Que eu sou muito fã dele E passei minha infância toda Ouvindo o Cristiano Neves Inclusive, até trouxe A história dele aqui no canal Caso você não viu É só pesquisar a história A história do canal É só pesquisar a história A história de Cristiano Neves Canal Emerson Isley Que vocês vão ver Enfim Eu vou mostrar o desabafo dele Lá no hospital Oi, moçada Meneza Cristiano Neves Hoje é dia 8 No 11 Essa noite Eu Noite passada Eu Não ia estar com as tonturas Entendeu Querendo cair pra frente Não tava segurando Em pé direito E umas dores no corpo As dores terríveis Não podia nem mexer o corpo Os braços As pernas Doíam muito Aí Tive que ir pro hospital De novo Aí Fiz um exame Hoje Na minha chegada Tirou sangue Tava Fiz um exame E deu Os nervos Do corpo Inflamado Inflamação Dos nervos Do corpo E Uma coisa ruim Uma agonia Foi medir a diabetes Tava 340 E Teve que Internar Cicatriz Dos pés Não quer Não quer cicatrizar Dói muito Aí a doutora Achou melhor Internar De novo Até Melhorar tudo isso aí Se Deus quiser Vou ficar bom Fiquei com muita fé Em Deus Deus quiser Viu Ficou ação aqui Vou falar pra vocês Pra Pra alguém não Aumentar o caso Né Sempre tem uma pessoa Pra aumentar o caso Então Melhor falar logo Esse dia De todo mundo Saber Beleza Tudo de bom Até mais Cristiano Neves Cristiano Neves Rapidinha Se você é fã Se você é fã Ou você não é fã De Cristiano Neves E gente Deixe aqui nos comentários Também Uma palavra de conforto E apoio aí Para o cantor Enfim gente Esse foi o vídeo de hoje Muitíssimo obrigado Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau